Bom dia, bom dia galera, estou no Confecções, semana para comprar roupa, ficar bonito, para sábado de aleluia e domingo de páscoa, aqui no nosso amigo Uco Confecções, o melhor preço da cidade de Itapoca, praia e sertão, todos vêm comprar, porque o homem tem preço e qualidade, fala um pouquinho aí. Bom dia meu povo, bom dia, aproveitou que a semana está começando hoje, boa semana, semana toda para todos, que Deus abençoe cada um, e vamos, vem para cá, que o melhor lugarzinho é aqui, viu, estamos aqui aguardando. É show papai, cuida galera, aqui ó, para a semana santa, sábado de aleluia e domingo de páscoa, as melhores roupas com preço é aqui, tem desconto papai, tem desconto, o homem aí é pé quente, pode vir galera, o homem trouxe tanta roupa para a mulher ficar bonita para comprar, só aqui no Uco Confecções, ao lado do camelô, não tem erro, é sucesso, é show, é líder de venda dentro da Itapoca, Uco Confecções, o melhor preço da cidade de Itapoca, não tem para ninguém, é sucesso papai, cuida, é show. Tchau. Tchau.